oi meus amores aqui a gente tem vários barcos nesse azul e tá aqui dentro desse círculo do terceiro círculo então clica aí na letra C aqui ó é só a parte da barrigona do papai noel na letra B se embora lá clica na letra B pai noel está aqui sobre a nuvem ele tá transparente e meio branco sei lá ele tá bem bonitinho aí escondido pensando que vai esconder a gente e não vai ele tá na letra B clicou e tá sobre aqui é a ponte nesse carro ó ele tá aqui na parte de trás dá o zoom você já aprendeu aqui no canal como dar zoom então clica aí na letra B e essa imagem aqui na letra C ele tá próximo da barraca desse campo aqui ele na letra C junto a esse cacto clicou na letra C e o nosso papai noel tá aqui na letra C transparente tá vendo ele aqui ó tá na letra C e clica aí na imagem ele tá aqui dentro desse carro vermelho na letra D tá todo embaçado esse vidro desse carro mas a gente encontrou ele dando o zoom então deu o zoom aqui ó por isso a imagem tá desse jeito na letra A clica aí na letra A e se o papai noel foi entregar também presente lá no faroeste ele tá aqui nessa roda na letra A então clica aí opção letra A transatlântico a gente tem vários quises com esse transatlântico né e nosso papai noel está aqui ó na letra B aqui ele foi para uma fazenda aqui nós temos dois celeiros e esse catavento tá ok aqui a gente só tem gramas fique atento nisso porque vai aparecer uma imagem muito semelhante a essa aqui ele está na letra C bem aqui no cantinho dá o zoom tá cheio de pinheiros aqui né onde o papai noel está aparece só o gorro dele bem aqui na letra C então clicou na letra C porque eu já cliquei aqui e ele tá bem aqui atrás desse banco na letra D então clicou aí na letra D porque eu vou clicar aqui e nós temos essa fogueira e ele tá dentro da barraca porque está com muito frio o papai noel tá com frio aí na letra D então clicou já clicou que eu coloquei aqui na olha só essa imagem é a mesma daquela lá lembrou muda algumas coisas tem alguns detalhes novos aí nossos celeiros mas ele tá aqui ó deu zoom porque ele tá aqui na letra B dentro aqui da parte do catavento tá nessa janela aqui na parte superior então clica aí na letra B vamos correr para outra imagem ele está aqui ó no cantinho querendo sair do que isso na letra C e se embora lá clicou no né clicou aqui nessa imagem ele está aqui na letra C e junto a esse barco aqui próximo a vela do barquinho tá ok clicou aí na letra C eu também cliquei aqui e tem bastante ursos aqui fazendo o marrom do papai nael está com medo atrás de uma árvore na letra D então clica aí na letra D aqui na ponta ok na parte de cima dessa árvore na letra A clicou clicou já nessa outra imagem imagem temos a ele aqui na letra B dentro desse arranha céu e olha só o papai noel aqui tá na letra C ele tá transparente mas tá aparecendo o gorrinho dele aqui para gente clica aí na letra C está aqui também transparente escondido só o gorrinho dele aparecendo nessa fazenda atrás desse pomar na letra C clicou essa essa daqui é incrível essa imagem que o papai noel está na letra A se você der o zoom ele tá na letra A mas não é a opção que devemos marcar porque deu erro no sistema eles tiveram que resolver isso marca a letra B ele está dentro da narina desse jacaré no rio clica aí letra D nosso papai noel está na letra D bem aqui atrás atrás desse pinheiro verde escuro o maior pinheiro que tem aqui bem escondidinho atrás das folhagens dessa árvore aqui que mora alguns quilos aí dentro ok já falei dessa forma em outro vídeo ele está aqui na letra B bem escondidinho no fundo do mar no lado desse iceberg letra C vamos lá para C aqui dentro desse espaço entre essas pedras pedras na letra C tá na parte de cima do telhado dessa casa aqui na letra D então clica aí na letra D dê o zoom se você quiser mais imagens aqui nosso papai noel está de cima dessas arvorezinhas desse pomar aqui na letra B clicou aí esse arbusto tá na letra B e completamos o quiz galera 100% se inscreva no canal fica conosco acionando a notificação para não perder nada beijocas galera compartilha foi